Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não vai pra trás não, mudador! Boa casca! Opa! 3x2! Vamos, vamos, vamos! 3x2! Deixa eu ver, deixa eu ver como é que vem Ah, não! Ah, não! Vamos concentrar, concentrar! Concentrou! Concentrou! Opa! Opa! Deixa eu abrir, já é! É isso mesmo! 3x3! Dá boa, filho? Sei lá, é basquete? 6x3! 6x3! Deu! Calma! Calma! Calma, meu amigo! Corta! Vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo! Não! Pris, pris, pris! Pris, pris! Pris, 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 pris! Pris, pris, pris! Pris, pris, pris! Pris, pris, pris! Certo! 7x4! Vamos, vamos lá! Oh, meu bege頭 né, velho! Não, não, não! Calma, calma. Calma, fica em casa. Foi mal um pouco. Bola rápido. Nossa, aí é a tua mania. Aí é a tua mania. Dez. Nove. Nove. Pegou aí, pegou? É, com os caras aí. Pegou embaixo, não embaixo, mas tá bom. Mata do Zé. Nove. Nove já seis? Nove seis. Vamos lá. Vamos lá. Nove, seis. Certo? Sempre to podeuver. Mata. 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 Mata, vamos lá. Mata, vamos lá. Mata, vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.